Pede, vem só pro baizinho, paga o pau e o likezinho, nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Pede, vem só pro baizinho, paga o pau e o likezinho, nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Ó galera, é o seguinte mano, molecada não tem limite A gente tá pedindo aí, na moral, respeito no chat, tá ligado mano, se você achou, ai mano, eu não achei justa essa votação Mano, igual eu falo, se matem filhos, vocês que estão votando mano Então mano, respeita aí, tá ligado, um ao outro, que é o princípio básico do bagulho Se os nossos moderadores achar que você foi ofensivo, vai levar ban, não vai conseguir mais comentar, tá ligado mano E é poucas mano, não vamos dar desbanho em ninguém, velho, tá falado, não vamos dar desbanho em ninguém, é ban eterno Até aprender, quer dizer, se aprender né Mas é isso, o que começa? Grande final da BDA 234 Quem vai levar esse troféuzinho pra casa hein? Quem vai levar esse troféuzinho pra casa? Olha aqui ó, coisa linda mano Vai ser mano, lembrancinha bacana de hoje hein? E quem vai levar mais de 400 reais pra casa? Quem será? Quem será? Vini começa! É a grande final, o DJ do França Sorta a brava meu parceiro! Tem a mão de um cara Uou, 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 uou Uu, 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 uu Assim ó Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Vem, quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ei, 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 ei Ei, essa é a Ju Altão Seu nome é no aumentativo Mas pelo talento o tamanho é diminutivo Pequeno igual uma formiga No seu formigueiro Mano, eu sou o Lucas E pra buscar as folhinhas Cê sabe o Vini é que busca Porque eu faço rap mano Nessa base cê sabe se ao proceder Vou te bater Você é a formiga Cuidado senão eu piso em você Sem entender qual que é a parada Meu parceiro não mexe comigo Você é formiga Mas rimando no trap O Vini faz o flow do formigos Ei, sabe o que eu faço aqui Essa é a rinha Você tem que entender Do seu formigueiro Você me parça que eu sou a rainha Isso que você não tá entendendo Faço freestyle aqui no proceder Só pela sua cara A gente sabe que uma formiga Atrapa mais que você Isso que eu não tô entendendo Faço freestyle essa aqui é a parada Dá pra olhar pela cara do Vini É o tal do cara que vive de mesada Ei, você não tá entendendo Faço freestyle Que aqui eu não me acanho Os MC que se fudeu antes de você É porque ele subestimou meu tamanho Para com isso Na levada Você sabe, mano Eu sei Nunca ganhei mesada Tudo na minha vida Eu comprei Essa aqui é a parada Você entende no proceder Poderia falar que você também é playboy Entendeu a diferença entre eu e você? Entendi a diferença Faço freestyle que eu vou te explicar E uma bolada Que o mano aqui na minha frente Você sabe não vai pra quitar Essa aqui é a diferença Faço freestyle Essa aqui é a parada Você vai falar que eu sou playboy Com a puta cara De que nunca nem saio de casa Nunca saio de casa Na moral Rimando no proceder Esse é o RP Nunca saio de casa Então como é que eu tô aqui Batendo em você? Eu não sei Faço freestyle Você tá ligado, mano Me acompanhe Mas aí Você saiu longe de casa Você já avisou sua mamãe? Você já avisou sua mamãe? Faço freestyle aqui Que aqui já convém Avisei a sua irmã Que tá preocupada Comigo também Isso que você não tá entendendo Sabe que eu vou te explicar Que eu venho com tudo Tipo de MC Calma Só porque eu rimei Você vai falar que não tem conteúdo Nada a ver Na moral Me acompanhe Falou da minha irmã Eu falei da sua mãe Minha irmã tá preocupada com você Na moral Fazendo freestyle E se exploda Minha irmã quer que eu ganhe a batalha Essa adversária Aquela que se foda mesmo Nossa, que engraçado Faço freestyle, mano Aqui que você é moleque Humano rima Rimando pra câmera Eu sei que você é MC de internet Só que você foca no adversário Faço freestyle, mano Essa parada Porque se você não tem rima boa Presença de palco Não vale de nada Primeiro round na casa Essa é a grande final Meus amigos Vem com nós na votação Aí, ó Clica aí, ó Na enquete Bora pegar fogo na enquete Eu quero ver O bagulho fumegante Aí, ó Um minutinho pra você De casa participar Vocês são os jurados E a participação É importantíssima Vamos, vamos, vamos Bicho do céu Menos de 20 votos, cara Tá muito disputado, velho Tá muito disputado Vamos, gente Até o último segundo A fé insiste Caraca, ladrão Mano, menos de 10 votos Menos de 5 votos Menos de 3 Tá porra, 8 votos Vamos, 4 votos 1 voto E aí, meu Deus Eita porra Caralho, cuzão Tem patado Tem patado Eita porra 1 voto de diferença Para tudo Para Eu tô com depressão Que que é isso, mano Eu falei Eu falei Tira aí Tira o emote Eu quero ver a galera Comentando Tira o modo emote 1 voto de diferença 1 a 0 Jualtão Vamos 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 Você é louco, papai Você é louco É isso que eu falo, gente Quando eu falo que é importante Vocês não me ouvem Vocês falam O que esse louco Tá falando aí, mano Eu tô falando Um bagulho sério, tio Tá entendendo? Não tô aqui de besteira não, pai Salve, Tote Tamo junto, moleque monstro Se inscreveu no nosso canal aí Já faz 6 meses, né, tio? 6 meses com nós Eu tô revoltado, Tote Tá vendo, Tote Esse pessoal desacredita de mim Eu falo Vota, galera Vota Aí, ó 1 voto de diferença 1 a 0, Ju Poucas ideias Quem começa é? Eu mesma Vai que vai, menina Mostra DJ do França Acertou, dois Ó Muito obrigado, Tarej Vem com nós Vem com nós, DJ E se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip Hip Se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip 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 Ei, tá suave Eu vou te explicar Com o MC Bosta na minha frente O beat eu nem vou desperdiçar Se bem faço verso Cê sabe rimas de ofício Se bem que você pega no mic Já é desperdício Você não tá entendendo Eu faço verso e cê aprova Tem que entender Uma mão que só foi sua derrota Sabe por quê? Isso que cê não percebeu Vai reclamar depois Que a voz do povo É a voz de Deus É a voz de Deus Cala a boca, mano É muita treta Eu vou te matar na batalha E essa voz do capeta Mas tranquilo Calma aí Não vai entender algo errado Eu só tô fazendo aqui Perante improvisado Falei pra avisar sua mãe No último verso Aí cê encaou Aí deu um voto a mais pra você Realmente você avisou Caraca Na moral Enfim Como que cê pegou o celular e ligou pra ela Tão rápido assim? Nossa Eu faço aqui no compromisso Como se no final das contas Eu precisasse disso Você não tá entendendo? Eu faço bem assim Porque eu sempre fui sozinha E eu me garanti por mim Garante por você Na moral No proceder Uma coisa agora Então eu vou ter que te responder Cê só se garante por você Agora na moral No improvisado Se não fosse por todo mundo Voltando em você Cê não tinha ganhado Nossa Quer falar de garantia? Eu vou avante E você que só tem aldeia Porque tava com o Cante Qual foi? Cê sabe? Essa aqui é o improvisado Você tem que entender Que você não teria nada Se não fosse carregado Sabe qual que é o foda? Eu tava com o Cante No proceder Ela tá tristinha Coitada Ninguém quer fazer dupla com você Esse aqui é o foda Na moral Rimando no retalho Ele sabe Todos sabem Que eu também rimei pra caralho Cê rimou pra caralho Cê sabe? Essa é a rinha Que parte que cê não entendeu Que eu me garanto sozinha Isso que você não entende Cê sabe é improvisado Eu precisei sozinha Nunca precisei de ninguém do meu lado Não precisou de ninguém do meu lado? Desculpa Então como que cê vai participar De uma batalha de dupla? Não dá Cê entendeu? Agora nessa é mó bosta Rimando cê vai atacar E dá a resposta Ai 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 Chegou o momento Ai aquele momentinho Vamos passar a caninha Vamos passar a caninha Chegou aquele momento Da votação Meus queridos Pai Pai Eu gosto de adrenalina Eu gosto de adrenalina Vem com o pai Vem com o pai Galera Rolando mais doações aí Já teve gente que fez doação Aproveita esse momento Esse QR Code aqui Tá vendo esse QR Codezinho aqui? Esse QR Code Você abre o aplicativo do banco Coloca esse QR Code Que vai te levar lá pro lugar Onde você pode doar Qualquer quantia Que for de coração Vai ajudar o MC Já acumulamos mais de 450 reais Certo mano? Se eu não me engano né? Eu acho que pode 460 reais Que o campeão da noite vai levar E pelo jeito Só tem mais um round Porque deu terceiro galera Terceiro round na casa Gente reforçando que esse dinheiro Tá caindo É 100% destinado ao MC campeão Tá bom? 100% do dinheiro doado Vai pro MC E nós somos muito gratos Então aproveita esse momento E faz um pix aí pra nós Se você quiser fazer por pix Vai lá no e-mail É batalha Aldeia Arroba gmail.com Batalha Aldeia Não é Batalha da Aldeia É Batalha Aldeia Tá aí no chat Arroba gmail.com É o último round da noite Porque eu vou dar um salve Tem todo mundo aí Que doou nessa parte E vamos que vamos Boa sorte meus lindos Que começa Ju começa E logo esse beat pai Cê é louco mano Terceiro round né Cê é louco mano Salve meu mano da ira Batalha do Coliseu Vem comigo assim ó Jesus é rei 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 Jesus é rei 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 Uh Cê já fica até habituado Faço o freestyle com esse mano Cê sabe que cê é moleque Porque você tem que entender Que pra você ganhar de mim Hoje no caso só fazendo uma prece Só que com essa voz horrível que você tem Eu sinceramente espero que você não cante Ele ficou todo estressado Só porque eu falei que você só ganhou por causa do cante Cê disse que não precisava de ninguém Se reimando agora Esse é o proceder Cê é o tipo de pessoa egocêntrica Tem várias pessoas te apunhando Mas cê não consegue ver Essa aqui é a parada Você não entende Não vê quem é o irmão Não vê quem é o amigo Depois chega lá na internet Fica toda puta E começa a pontar o dedo Dizendo que todo mundo é inimigo Não é isso Sabe por que eu vou te explicando Faço a firma bolada Que cê sabe que essa aqui é a proposta Porque a pessoa que eu deixei bem do meu lado Virou pra mim E deu uma facada nas minhas costas Tio Como que confia depois disso Faço o freestyle que você não vai entender Porque se você não sofreu na vida Eu te falo Me escuta Não precisa sofrer Para aprender Deu uma facada nas costas Essa aqui é a parada Rimando Você sabe muito bem Que é o proceder Já ouviu o ditado Me diga com quem tu andas Que quem tu és Você que não soube se defender Essa aqui é a parada Eu tô rimando Fazendo meu freestyle Você tá ligado Então me acompanhe Qualquer um aqui Pode dar facada nas suas costas Por isso que minha melhor amiga Sempre vai ser minha mãe Sempre vai ser sua mãe Só que nem ela te atura mais Cê sabe que eu faço Aqui vou perceber Sabe por que Que você sabe se defender Porque cê tá acostumado A andar que cobra É você Isso que você não tá entendendo Faço o freestyle Meu mano Que ele cai no meu conceito É óbvio Que você não vai ter medo De gente cobra Porque cê sabe Que veneno em você Não faz efeito Cê falou sobre cobra Beleza Rimando agora Você sabe Eu sigo rindo Contra MC que é piolho Vai na cabeça dos outros Na batalha Você sabe Eu vim serpente fino Entendeu qual é a parada Eu vou rimando Fazendo freestyle Você tá ligado Mano Com os fiéis Essa que é a diferença Eu te bato na batalha Cê é pequena É você que tá rastejando Nos meus pés Rastejando nos seus pés Isso eu nunca ia fazer Cê sabe que eu faço Versa Essa aqui que é a proposta Só que vermi Fica abaixo do meu pé Cê sabe que hoje Cê fica embaixo da minha bota O que você não tá entendendo Faço freestyle Meu mano Que aqui você não dá Faço assim Tem que entender Cê é peito fino Não é tão essencial Prefiro ser escabinho Mano Na moral Eu vou batendo nessa base Você sabe Sinceramente Mano Cê tá apoiando Cê dizem que eu Que fico embaixo da tua bota Cê não percebeu A diferença aqui Do nosso tamanho Mano Sem maldade Eu vou rimando Fazendo meu freestyle Você sabe Trutecer Que é proceder Vermi Fica embaixo da pé É o caralho Porque toda vida Tem o direito De sempre viver Tá danado Meus amigos Muito obrigado Essa foi a melhor Batalha da noite Sem dúvidas Mano Que nível altíssimo Né Elton Né meu parçavine Que que é isso Velho Parabéns mano A batalha tá sinistra Votação rolando E o bagulho tá sincero Gratidão máxima mano Aproveita esse momento E façam suas últimas doações Pois Estamos fechando agora A batalha É a grande final Vamos declarar o campeão E é poucas Poucas Ai 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 Que adrenalina hein Queridos Vamos que vamos Vamos que vamos O louco Os caras chamando de filho Do muçulmano Véi Você viu isso pai É muito da hora Ler os comentários Mano O moleque é um gênio Aí ó Ju ruimou bem demais Essa noite Demais mano Tô lendo os comentários Hein gente Segundo a galera de casa Vini Campeão da BDA Dois Três Quatro Aí ó O troféu Mostra aí pra galera O troféuzinho Vai pendurar na parede Satisfação demais Mano Aí Deixa eu agradecer aí Os doadores E vamos pro freestyle Dos campeões Pois os dois São campeões Galera Hoje Foi o nosso Primeiro teste A partir de que nome Beleza Eita porra E agora Me perdi aqui Eu me perdi aqui Eu quero agradecer Ah tá Beleza Muito obrigado Eita porra Me perdi de novo A galera Tá doando agora Everton Mariano Dias Obrigado de coração Meu parceiro Nairon Certo Nairon Ferreira de Souza Organizador da Batalha do Líbano Deus abençoe você E a Batalha do Líbano Meu parceiro Tamo junto Amanhã tem Já fale no podcast Lá do Líbano Hein velho Vai ser irado Tamo junto Nairon Deus abençoe Quem mais Pedro Assoprani De Araújo Obrigado de coração Rogério Andrelino Pagano Tamo junto Meu querido William de Souza Lirão É nóis Moleque doido Adela Nilson Ladislau Figueiredo dos Santos É nóis Adela Nilson Valeu moleque Zica Pedro Aparecido Nascimento Primila Walter de Oliveira Rosa Muito obrigado Muito obrigado Vitor Mendes Novaes da Silva Caralho mano Senzão velho De novo Caralho velho Já aumentou Já aumentou O prêmio Mais cem reais Aí pro campeão Velho E aí ó Ítalo Souza Pereira Obrigado de coração Vitor de Souza Pereira Acabou de chegar Mais um aqui Keila Monique Batista Costa Galera Deus abençoe Grandiosamente A vida de vocês Vocês não sabem A importância que isso é Pra quem ganha Esse dinheiro As batalhas de rima Não só a nossa Mas todas as batalhas Do Brasil Ainda vivem um pouco Na precariedade De fortalecer o MC 100% como ele merece A gente depende De estrutura De patrocínio Que isso ainda não acontece Com firmeza A gente consegue Nos nossos eventos especiais E aqui que é semanal A gente tem essa carência Então mano Nosso maior sonho É ter uma empresa Que apoie toda semana A batalha da aldeia Pra gente conseguir Premiar os MCs Do jeito que eles merecem Então vocês não sabem A importância que vocês tem Na vida de cada um Desses MCs Tamo junto velho Hudson Martins Mandou trezentão Da porra Hudson Martins Mandou trezentão De última hora Aos 45 do segundo Arrependido Arrependido nada Parça Mano Obrigado Hudson Aí galera Aproveita que dá pra doar ainda Vai rolar freestyle dos campeões É um momento de emoção Agradece essas pessoas aí mano E vamos pra cima mano Pede bênção pro bazin Pago pau É um likezinho Nós Tá embaldindo tudo Passa rika ré spark Pede bênção pro bazin Pago pau Lá Nós Tá embaldindo tudo P Heat Pede bênção pro bazin Pago pau Oh, I kiss you